Quando a gente vai depravadores, vamos estudar hoje mais uma partícula. A partícula de hoje é... Essa partícula significa de, da, do, a partir, desde. E você pode utilizar ela de diversas maneiras. Uma maneira é... Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que amanhã a gente está de volta. Tchau!